Olá, tô de volta. Eu tenho certeza que eu te peguei de surpresa. Notificação aos sábados? Que isso? O Emerson trabalhando aos sábados? Cara, esse é o quadro Berg sem edição. Um quadro onde eu não corto nada e tudo que eu falo fica sempre registrado aqui pra você. Não corto nada, brother. Eu ligo a câmera, gravo e lanço pra você. Beleza, meu caro? Esse quadro já é antigo. Você que me segue no canal há mais tempo, você já sabe. Só, velho, que eu tenho que falar uma coisa pra você. Nesse quadro eu toco a real, sem dó, mas de forma respeitosa, viu? Pra melhorar você como pessoa, pra me melhorar como pessoa. A intenção nossa aqui é nós, homens, evoluirmos. Já convido você a tomar o que você gosta. Tô aqui com o meu café, tá? Adoro café sem açúcar. E vamos pro conteúdo. Como flertar com as mulheres através das mídias sociais? Como conversar, como se dar bem e não dar má nota, não fazer coisas erradas, beleza? Se você gostar, já comenta, compartilha. Deixe o seu Oi Emerson, tô aqui. Eu quero saber quem tá ligado, quem viu essa notificação surpresa e quem tá aqui presente, beleza? É muito importante pra mim o seu comentário, a sua participação. Me segue também no Instagram, arrobaemerson.bering, que eu vou deixar o link lá embaixo, você sabe disso. Baixe também meu book gratuito, Como Ser Um Homem Alfa Moderno, tá? Tá tudo embaixo pra você. Cara, primeira dica do vídeo de hoje. Você tem que se atualizar, brother. As empresas hoje, elas pedem a sua rede social. A mulher que você está conhecendo agora, quando ela adicionar seu número, ela já vai procurar você. É quase que certo. Então, você tem que ter uma rede social legal. Essa questão, essas duas questões das empresas e do seu lado afetivo, já vai nos levar à segunda dica. Cara, não poste coisas negativas na sua rede social. Isso queima o filme. Tem homem que briga com a mãe, com o pai, com o irmão, com a namorada e já posta lá. O cara tá puto e já posta lá. Velho, não precisa fazer isso, pelo amor de Deus, cara. Tem maturidade, velho. Quem tem que saber dos seus problemas é o seu pai, a sua mãe, irmãos ou irmão, se você tiver, os seus amigos mais próximos. Mas não seja aquele cara carente. Ai, eu tô passando por isso, me ajuda. Não, velho. Não. Porque se o seu futuro chefe for investigar as suas redes sociais, vai achar que você é um cara fraco. Se a mulher que você tiver afim, se ela for investigar as suas redes sociais, vai ver que você é um cara fraco. Você precisa falar dos seus problemas. Não, cara. Internet é pra ser leve. As pessoas vão pra distrair, pra conversar, pra sorrir. Poste coisas legais. Vamos caminhando que você vai entender onde eu quero chegar. Terceira dica, cara, é que você tem que fazer o melhor que você puder. E nesse quesito, de cara, eu já te falo. Selfies demais? Nossa, será que eu tô bonito? Como é que eu tô, hein? Nossa, vou até virar o rosto assim. Velho, não rola. Um homem que posta selfies demais, isso passa a impressão de que ele é carente. De que ele busca aprovação, aceitação das outras pessoas. Se você tem postado selfies demais, fique esperto. Isso queima literalmente o filme, tá? Eu sei o que eu tô falando, viu? Isso queima o filme. Mostra que você é um cara carente. E quando você é carente, você entra muito no feminino. As mulheres vão te olhar e, de forma consciente ou não, elas vão imaginar que você é uma mulher. Elas vão perder o interesse por você. O homem tem que ser forte, brother. Você tem que aguentar, aguentar os trancos da sua vida. Beleza? Então, quais são as fotos corretas de você postar? Os seus hobbies, os seus afazeres, de repente o seu trabalho, se você gosta do seu trabalho realmente e se você puder postar. Ou seja, dentro da sua realidade, se as minhas redes sociais hoje fossem voltadas para a sedução, não é? Para o meu trabalho, é para ajudar você. Eu postaria foto das minhas viagens. Postaria uma foto de eu na minha biblioteca lendo. Ou seja, de eu malhando. Da minha vibe, do que eu gosto de fazer, do meu estilo de vida. Mas postar selfies demais é sinal de carência. Beleza? Então, presta bastante atenção. Você tem que postar foto da sua realidade, do seu dia a dia. Fotos legais. E com comentários legais. Nada de ser negativo, brother. Positivismo. Vibe lá em cima, tá? Homem, você sabe. Você que me segue no canal, você já sabe. Sentir menos. Ele tem que sentir menos e conquistar mais. Beleza? Cara, e de cara, ficou até redundante, mas é verdade. Nós vamos à quarta dica. Irmão, não persiga as mulheres na internet. Não saia curtindo fotos demais. Tem homem que fica desesperado e curte 300 fotos? Coloca mil comentários. Não, cara. Você pode curtir fotos das suas amigas, dos seus parentes. Beleza. Mas as mulheres que você não conhece, não vale a pena, cara. Curta foto ou fotos da mulher que você quer ficar com ela. Beleza? É claro, você pode ter amigas, curtir as fotos dela, mas sem intenção, sem bajulação. Tudo moderado. Mas a minha opinião, se você começar a se interessar por uma mulher na internet, através do Instagram, do Facebook ou de qualquer outra mídia social, você que escolhe. Você vai lá, essa é a minha dica, tá? E curte as fotos de ela fazendo as coisas que ela gosta, das viagens, dos passeios. Porque nós homens cometemos um erro grave, tá? Isso é grave. A mulher bonita, se você está afim dela, ela posta fotos sensuais. Por exemplo, ela tem umas 15 fotos muito sensuais. Você vai lá e curte todas elas. Cara, ela vai pensar assim, é mais um, é mais um daqueles caras que estão aqui só pra querer algo em troca. Velho, você tem que ser esperto. Eu aprendi uma coisa na minha vida que eu vou ensinar pra você. Não fale com a mulher a sua real intenção. Você pode estar muito afim, cara. Mas se você não ficou com ela ainda, você tem que despertar nela o desejo de querer você. Você tem que demonstrar pra ela que você está afim dela, mas sem falar. Tem que ser sutil, cara. Eu vou te dar um exemplo pra você entender. Bem extremo, tá? Você está numa noite, arrumado, bonitão. Saiu com a mulher que você sempre quis pegar. Daí você fala assim, nossa, vamos lá pra casa. Eu quero muito te pegar, eu aconselho, eu quero te beijar demais, vamos lá pra casa. Ela não vai. Mas se você falar assim, nossa, está muito frio, o papo está muito legal. Mas eu preciso passar na minha casa pra pegar a minha blusa. Depois a gente sai. Só que você já sabe o que você quer. Você quer tentar ter intimidade com ela. Velho, se você fizer isso, for sutil, ela vai com você. Aí chegando lá, você finge de bobo e tal, abre a geladeira, senta no sofá, pega uma coisa pra você beber com ela, vocês começam a conversar e as coisas acontecem. Mas se você falar o que você quer diretamente, se você não tem tanta intimidade com ela assim, ela perde o interesse, beleza? Então desperte nela o desejo. Nada de falar demais, cara. Pelo menos no início, tá? Então você tem que ser sensual ao ponto. Você tem que ser foda ao ponto, na verdade. Ser um cara top ao ponto. De você ficar com ela, mas sem falar muito. Pelo menos no início. Desperta o desejo, conquista isso dela. Mas falar muito, elas perdem o interesse. Espero que você tenha entendido. Quinta dica, meu brother, pra gente ir caminhando o vídeo. Se você tá muito afim da mulher, se você conseguiu as redes sociais dela, vai lá, dê uma estudada minuciosa, cara. Mas muito criteriosa nas redes sociais dela. É um jogo, brother. Você tem que saber jogar, beleza? Exemplo. Imagine que a mulher que você tá afim, que ela faz um curso arquitetura. Beleza? A vibe dela é essa? Ela gosta do curso? Ela posta fotos legais e tal? Vai. Você é um cara inteligente? Você vai dar uma estudada nesse assunto. Como que eu curto arquitetura? Onde que ela estuda? Qual a faculdade? O que que envolve aquele curso? O porquê das pessoas escolherem aquele curso? Porque daí, brother, você entra numa coisa muito importante que eu aprendi nesse livro aqui, que eu quero que você leia. Muita gente que me segue no Instagram, eles pedem indicação de livros. Esse, cara, foi um dos primeiros livros que eu li. Muito bom. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Do Dale Carnegie, tá? Americano aqui o nome dele. Velho, é o seguinte. Esse livrinho, o meu é pequenininho, ele vai te ensinar muito. Ele me deu uma sacada genial. É muito mais fácil você chamar a atenção de uma pessoa falando do que ela gosta, do que falando das coisas que você gosta. Onde eu quero chegar, velho? Se você estudou sobre a mulher, se você sabe falar das coisas que ela gosta, fica mais fácil você conversar com ela. E você consegue ter interação incrível com ela. Muitos homens ficam sem papo, porque não sabem nada da vida da mulher. Só que você que me segue no canal, agora você já sabe. É só você investigar o que ela gosta, onde ela gosta de ir, o que ela gosta de fazer, pra você tocar naquele assunto. Já que ela gosta, ela vai conversar com você. Você vai criando conexão. Beleza, velho? Então, a sexta dica é muito importante também. Não seja desesperado. Você mandou mensagem, ela não respondeu, não fica visualizando toda hora. Os foros acontecem. O cara mais top, o cara mais rico, mais bonito, também já tomou fora. O cara mais pobre, mais feio, já tomou fora. Todo mundo já tomou fora. Isso é normal. O fora tem que ser leve. Quando você já desperta o interesse pra mulher, você tem que despertar sabendo. Pode dar certo e pode não dar. Mas se ela te responder, brother, não seja também desesperado, respondendo logo em seguida, desesperado, não espera, tranquilo. Você tem que ter respostas boas. E pra isso é bom pensar um pouco nas suas respostas. Beleza? É muito importante, porque tem homens que ficam desesperados demais. E se ela não responder, velho, espera. No final do dia você vai e manda outra mensagem pra ver. Porque às vezes ela tem namorado, tá ficando com alguém ou gostando de alguém, ela pode estar pensando também se vale a pena. Então dê um tempo pra ela. Não fique desesperado demais. Então, o cara que é desesperado, ele atrasa o processo de sedução, beleza? Sétima dica e muito importante que eu quero deixar pra você. Por mais que você esteja conversando com ela pelas redes sociais, você tem que tentar trazer pra sua realidade. Então é interessante você ter uma certa agilidade, tá? A mulher que você quer ser amigo, trate de um jeito. A mulher que você quer conquistar, ficar com ela, trate de outro. Então a sua vibe tem que ser mais sensual pra mulher que você quer ficar. E mais amigável pra mulher que você quer ser amigo. Isso é fato. Mas cara, tente trazer ela pra sua realidade. Se você criou conexão, já conversou, já trocou o WhatsApp, liga pra ela, velho. Pergunte se pode ligar, já conversa, já sente a voz da mulher e seja esperto. Já ligue sabendo onde você vai com ela, o horário, qual o programa que você vai fazer. Você tem que ter atitude, brother. Porque se você demorar muito, o outro cara lá já vai estar conversando, porque as mulheres hoje são muito assediadas pela internet. É como eu disse em outro vídeo que eu falei. O assédio é grande. Por quê? Mesmo se o cara for muito tímido, ele consegue chamar a mulher pra conversar. Ele não tem que chegar frente a frente mais. Esse é o ponto pra gente fechar o vídeo de hoje. Velho, se você quer ter muitas mulheres na sua vida, ter sedução, ter a vontade, você tem que ser bom de rede social. Não tem jeito, cara. Porque numa balada, se nós hoje chegarmos na mulher, ela vai até assustar, velho. Porque se ela não te conhecer, ela pode ficar um pouco com medo, porque a violência é muito grande. Tem que ter alguém, tem que ter uma referência. E quando a mulher conhece você pelas redes sociais, ela já investiga, sabe, que você tem pai, que você tem mãe, onde você mora, ela fica mais segura pra conversar com você. Aquele tempo de chegar frente a frente existe ainda, mas bem menos. Se você for bom de papo, conversar bem, beleza, você vai conversar bem. Só que você tem que ter em mente que o outro cara já tá conversando tem mais de um mês com ela. Porque, com certeza, brother, as mulheres hoje são muito assediadas, como eu disse. por mais bom de papo que você seja, que você converse bem, já tem outro cara na sua frente. É só questão de tempo o cara chegar e sentar na sua mesa. Porque, provavelmente, elas já saem mais ou menos sabendo com quem elas vão ficar, onde que elas vão. A internet é muito ágil. A mulher consegue conversar com o cara de outro país, de longe, enfim, coisas que você já sabe. Então, cara, você tem que ser rápido e eficiente. Se você tá afim, conversa um pouco, já chama pra sair. E se ela não quiser, velho, parte pra outra. Você não pode é da bobeira de ficar insistindo com quem não te quer. Beleza, meu caro? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu quero o seu comentário, eu quero a sua participação lá embaixo. Comenta lá, cara, e me segue também no Instagram. Esse é o quadro Belec Sem Edição. Eu vou tentar fazer esses vídeos pra gente conversar mais com o canal e se interagir, beleza? Tamo junto. Me segue no Instagram, esquece não, arroba emerson.belec. Valeu! Tchau.